Oi, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Aqui estou eu, no domingo de manhã, fazendo o omelete do Miguel e dando uma pequena satisfação para aquelas pessoas que ficaram preocupadas com o meu estado de saúde. É, hoje faz seis dias, me parece, que eu peguei uma intoxicação. Mas como eu comprei muitos remédios e fui na expectativa de algum fazer efeito e nenhum até agora fez efeito, e eu estou assustada, tanto eu como meus filhos, de qualquer hospital por causa de uma intoxicação e pegar uma coisa pior, né, pessoal? Então, eu acredito que hoje eu esteja um pouquinho melhor, porque não está coçando tanto e não está minando tanta água dos lugares que foram tomados pela intoxicação. Mas, na verdade, pegou o corpo inteiro, pegou a parte do tronco, do peito, desceu para as pernas, foi todinho nas costas. É terrível, pessoal. Eu vou mostrar os remédios que eu estou tomando e já tomei alguns deles e continuo tomando até agora. Aqui estão alguns remédios que eu já tomei. Esse eu estou tomando, que é antialérgico. Esse eu tomei. Os quatro que vêm numa dosagem só. Esse aqui é um sabonete que me indicaram e eu comprei também. Não sei o que é isso, né, pessoal? Aliás, esse aqui é a loção. Esse é o sabonete. Esse é o xarope que eu estou tomando. Agora eu vou fazer um lanche e vou tomar mais uma dose desse xarope. É, não está adiantando muita coisa, não. Eu vou mostrar um pedacinho da minha pele para vocês terem ideia como é que está o resto do corpo, entendeu? Eu ia ao médico, meu filho achou melhor a gente não ir consultar pelo FaceTime. Aí consultei o médico, o médico me indicou esse xarope de oito em oito horas. Eu estou tomando, daqui a pouquinho eu já tenho que tomar. Eu fiz um áudio agradecendo as pessoas que ficaram sabendo do meu estado de saúde. Eu vou colocar para vocês ouvirem, porque eu não vou repetir tudo de novo, mas eu agradeço a todos aqueles que me passaram o zap, com muito carinho e muita atenção. Obrigada a todos. Não vou citar nome, tá, pessoal? Olha a situação da pele. Aí vocês imaginam como é que não está o resto do corpo, né, pessoal? Só vou mostrar um pedacinho aqui, ó. Hoje é um dos melhores dias e está bem agitado, viu? Vou colocar o áudio aqui agradecendo todos vocês, certo? Gente, bom dia, tudo bem com vocês, pessoal? Estou passando aqui hoje, depois de vários dias, com uma pequena intoxicação, não sei se é alimentar ou se é emocional. O médico disse que poderia ser emocional também. A intoxicação pegou o meu corpo inteiro, do pescoço até no pé. É terrível, forma-se bolinhas de água, coça. É desesperador, principalmente nas costas, onde você não alcança e você é obrigado a coçar com a mãozinha. A mãozinha vai ferindo cada vez mais a sua pele, né? Mas, apesar de ser quase uma semana que eu estou assim, hoje é um dos dias que eu estou um pouquinho melhor. Parece que está bem calmo assim e está secando as bolinhas que formam águas, né? Eu estou tomando o medicamento que o médico passou e parece que eu estou um pouco melhor, sim. Só estou passando aqui para agradecer a todas as mensagens carinhosas que eu recebi no zap, as pessoas que se preocuparam comigo. E eu estou dando uma pequena satisfação, dizendo que eu estou um pouquinho melhor, mas mereço alguns cuidados, né? Obrigada a todos. Não é dessa vez que eu vou embora, vou ficar mais um pouquinho aqui junto com vocês. Espero que eu melhore logo, se Deus quiser. Mas, obrigado a todas as palavras de carinho que eu recebi no meu zap. Muito obrigado a todos. Fiquem todos com Deus. Um ótimo domingo. E até de repente, se Deus quiser. Tchau, pessoal.